Olá meus amores, tudo bem com vocês? Meninas, o vídeo de hoje é um vídeo que tem bastante visualização aqui no canal Eu já fiz esse vídeo lá no iniciozinho, se você não viu eu vou deixar o link por aqui Mas não veja porque eu tava bem aprendendo, não sei, eu não sabia fazer nada Mas eu falei tudo que eu sabia que eu fiz no meu curso de design de sobrancelha E tá todas as dicas naquele vídeo Então agora eu resolvi atualizar um pouquinho aquele vídeo E também mostrar pra vocês como a gente faz pra aplicar rena nas sobrancelhas em casa Sem precisar até ir pra um salão e tal Óbvio gente, que a gente sempre necessita de ajuda de um profissional pra alinhar as sobrancelhas Porque um fiozinho fora do lugar já era, já fez cacaca e tá no nosso rosto Todo mundo vai ver a tua sobrancelha mal feita Então sempre procure um profissional pra retirar os pelinhos, pra aplicar a rena E pra fazer a manutenção, sim, você pode fazer sozinho em casa, ok? Mas além de você assistir o vídeo, eu já quero que você deixe o joinha aí pra mim Que é muito importante pra mim mesmo, mesmo, mesmo E também se inscreve aqui no canal pra nossa família linda crescer cada vez mais Que eu amo tanto vocês, tá bom? Então um beijo e vamos ao vídeo Então meus amores, eu vou utilizar essa rena da marca Nova Estética Esse vidrinho então aqui é da rena e esse aqui é do fixador Tem várias renas por aí, por exemplo, essa daqui da Beauty Tont Ela não vem com fixador Então não tem problema, porque o fixador está aqui embutido junto na rena Ou então tem algumas que não tem fixador O fixador só vai fazer com que a rena dure por mais tempo na tua pele Só que a fixação da rena na pele depende também se tua pele é oleosa Se tu usa muito maquilante Se tu toma muito banho quente, quente, fervendo, que nem eu adoro Quanto mais tu fizer isso, menos vai durar a rena na tua sobrancelha Ela dura em média de 7 a 15 dias, dependendo do tipo de pele Então meus amores, vamos certinho à medida da sobrancelha Então aqui é o centro do nosso rosto Pega aí, pode ser um palitinho, alguma coisa, uma caneta Coloca bem certinho a medida central do teu rosto Vou fazer com o lápis preto pra vocês verem certinho, ó Central do meu rosto Aí com uma régua a gente tem que marcar um centímetro pra cá É onde tem que iniciar a sobrancelha Um centímetro pra cá é onde tem que iniciar a sobrancelha Aonde ela termina é bem certinho, ó Final do nariz, final do olho, final da sobrancelha Final do nariz, final do olho, final da sobrancelha Aí, onde faz essa voltinha Pra uma sobrancelha bonita, ela tem que ter essa voltinha arqueada Ela não pode ser reta, não pode ser toda curvadinha Tipo aquelas de boneca Porque senão acaba com o rosto, tá? Então a gente faz assim, ó Final do nariz, a pontinha do nariz Metade do olho é onde que fica arqueado, ó Tá vendo? Então tu olha pra frente no espelho Início do nariz, aqui a pontinha do nariz Passa no olho e ergue na sobrancelha Então aqui é o meu arqueado Mesma coisa do outro, ó Nariz, olho, sobrancelha Arqueado E aqui já está as medidas corretas da minha sobrancelha Então a gente tem dois tipos de pinça no mercado Essa aqui, que ela é a pinça agulha Por que que ela se chama pinça agulha? Porque a gente consegue moldar bem certinho a sobrancelha Que a gente retira ela de ladinho, ó A pinça normal, que é essa daqui de pontinha A gente pega ela de pontinha mesmo Então essa aqui é pra tirar os excessos assim, ó Tá vendo? Pra tirar os excessos do pelinho Que a gente sempre tem que manter os pelinhos no lugar Então a gente penteia a sobrancelha pra cima E eu utilizo essa maquininha aqui, ó Que ela é profissional, mas tem várias no mercado E aí faz assim, ó Sempre passa pra cima Penteia os pelinhos pra cima Penteia os pelinhos pra cima E corta E vai fazendo isso em toda a sobrancelha Então a gente precisa estar com a sobrancelha bem limpinha Pra aplicação da rena Eu sempre utilizo uma bolinha de algodão e um tônico Então a cor que dá certo pra minha sobrancelha É a cor castanho claro E eu vou utilizar uma medida Que a gente pode utilizar a medida daquela colherinha de café Então eu vou pegar uma medida aqui E colocar num vidrinho Pode ser também uma tampinha de refri Se tu não tem em casa Não tem problema, tá? Eu utilizo um conta-gotas pra facilitar mais na aplicação Pra não errar Aí a gente coloca umas gotinhas aqui dentro E vai mexendo Pra ficar tipo uma papinha, sabe? Ela tem que ficar tipo uma papinha assim Que ela não cai do vidrinho Mais grossa, mas nem tão grossa Então depois que tu já limpou toda a sobrancelha Retirou os excessos Eu vou fazer mesmo com essa colherinha aqui Mas tu pode aplicar com um pincel Ou com o próprio cotonete Que é bem bom também E aí, não pega muito que nem eu fiz, né? E vai colocando assim, ó Vai fazendo teu desenho bem certinho Se tu tem um pouquinho de medo De como vai ficar Então tu pinta com um pincel Ou com a sombra E só passa a reina por cima Ela fica assim Bem grossa mesmo Aí com a ajuda agora de um cotonete Enche aí bastante Que você não vai dar resultado nenhum, tá? Com a ajuda de um cotonete umedecido Então, ó Um cotonete Tu pega um pouquinho de água E vai moldando a tua sobrancelha Pra deixar ela bem certinha Do jeito que é O que acontece Que se tu não tiver muito pelinho Vai ficar clara, né? A reina vai ficar clara Então eu aconselho a pegar Uma cor mais escura Tipo, quem não tem muito pelinho claro Ou que tem pelinho caído Pegue uma reina mais escura E não deixa por muito tempo Mais ou menos assim De 10 a 15 minutinhos E quem tem o pelo bem certinho Assim, um pouquinho falhado Aonde que tem pelo A reina vai ficar mais escura E aonde que não tem pelo Mais clara Eu aconselho vocês A não demorarem muito Pra retirar as bordinhas Porque senão Ela já vai ficar marcada, tá? Então faz certinho aí Espalha E já faz o molde certinho Da tua sobrancelha Porque se não Se deixar algum pinguinho Pra fora Ele já vai marcar Ele seca bem rápido mesmo Essa reina Seca bem rápido Então, filhas Agora é só esperar Eu vou deixar mais ou menos Uns 15 a 20 minutinhos E depois A gente já vai ver Quando tá pronto Porque ele começa a endurecer Assim, tipo os pelinhos Começam a grudar demais Mas mais ou menos Uns 15 minutinhos Ele já tá pronto Lembrando que Quanto mais tempo Você deixar a reina Mais escura Ela vai ficar Estuqueia assim Apenas um Sabe Dá um preenchimento Ali Deixa pelo menos Uns 5 minutinhos A 10 no máximo Que daí vai ficar bem suave Como se fosse uma sombrinha Tá? Então eu vou pegar um algodãozinho Molhar com água E retirar isso Com água mesmo Não precisa de muita força Então agora que limpamos Nossa sobrancelha Não tem mais reina aqui Então a gente vai aplicar O fixador Numa bolinha de algodão Esse fixador Dessa marca É bem grosso Agora não tô nem saindo, né? Ó Ele é tipo um gelzinho Tá vendo? Então a gente aplica Aqui um pouquinho E deixa aqui Por mais uns 10 minutos E aproveitando Que o vídeo É sobre sobrancelhas Eu queria dar uma dica Pra vocês De um produto Que é essa máscara Para sobrancelhas Da Playboy Que eu estou assim Simplesmente encantada E eu não vivo sem Porque a gente sempre tem Aqueles pelinhos Que não ficam no lugar, né? E essa máscara Ela dá Ela é tipo um gelzinho Que ela deixa os pelinhos Bem certinhos no lugar Essa dica é bem legal Para as pessoas mais velhas Que tem aqueles pelinhos Brancos, sabe? Ele disfarça Os pelinhos brancos Sem pintar Então ele já dá Uma ajeitadinha Na sobrancelha E disfarça Os pelinhos de outra cor Gente, produto bem baratinho E maravilhoso Então, meus amores Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que tenham gostado O que faça aí na casa de vocês Sem medo de errar, tá bom? Porque a rena Ela sai E se você não gostar Pode retocar aí Com a sombra Que não tem problema nenhum Se você não deixou O teu likezinho Lá no início do vídeo Já deixa agora Para não esquecer E se inscreve no canal Agora um beijo Bem gostoso Uma pontinha do nariz E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau